Amigos, quando eu dei a primeira aula sobre as características do Paraná, eu chamei a atenção que você sempre deve ter uma noção boa sobre a situação do relevo do Paraná e esse perfil do relevo do Paraná. Na aula anterior, nós observamos a situação lá do relevo, observamos a situação geológica diretamente ligada a isso aqui. Mas quando você vai estudar clima, vegetação e hidrografia, claro que também está diretamente relacionado a isso aqui. Então eu vou dar uma passada rápida nesses aspectos usando esse perfil. Muito bem. Daí depois eu dou uma mastigadinha na situação do clima, separado, na situação da vegetação e na situação da hidrografia. Então veja, quando você sai aqui do litoral pararense, do Oceano Atlântico, da Baía de Paranaguá, essa é aquela pequena planície litorânea. O que nós vamos encontrar aqui? Claro, vegetação litorânea, mangas existem, vegetação de praias, você vai encontrar isso. E depois você vai entrar na Serra do Mar, onde você vai encontrar o quê? A Mata Atlântica. Muito bem. Esse é um trecho, claro, baixo, onde o clima é considerado tropical. Os verões são bastante quentes, os invernos são em geral a menos, chove bastante nessa região, tanto que tem a Mata Atlântica. Aí você chega aqui na Crista da Serra, tem o Pico do Paraná, e a chamada Depressão Relativa, onde inclusive encontra-se a cidade de Curitiba. Essa região é uma região, então, mais alta, aí o clima subtropical, os invernos são rigorosos, em geral as chuvas são bem distribuídas, e nessa área você tem uma espécie de transição, entre, olha só, a existência de araucárias, mais alto, clima mais frio, araucárias, existem campos aqui nessa região de Curitiba, e aí você vai chegar no segundo planalto, que é o Planalto de Ponta Grossa, e nesse planalto o que vai acontecer? A existência dos campos gerais. Lembre que aqui na região de Ponta Grossa, o predomínio geológico, os solos e tal, estão relacionados ao arenito, um solo mais pobre e tal, é uma região também elevada, e aparecem os chamados campos gerais. Deixa eu dar uma paradinha, fazer uma observação aqui sobre Curitiba. Você que conhece Curitiba, quando eu falo que nessa região tem campos, as pessoas ficam me olhando assim e tal, porque andando por Curitiba, você vai observar várias araucárias. Realmente, ali você tinha, e hoje ainda tem uma situação, das araucárias. Araucária é inclusive o símbolo do Paraná, está na bandeira do Paraná e tal. Mas ali existiam o que são chamados de capões, áreas mais altas, veja, mais expostas ao vento, nos invernos até geada, a água escorre, o solo é mais pobre, onde nessas regiões apareciam campos. Tanto que em Curitiba existem áreas assim, campo comprido, na região metropolitana, campo largo, campo magro, campina do Siqueira. Então, o que acontece? Você tem essas regiões com campos. Então, no litoral, vegetação litorânea, agregada a Mata Atlântica, Mata Atlântica, aí aparecem as araucárias no interior, e essas áreas aqui até com campos. Aí vem as áreas dos campos gerais, realmente em Ponta Grossa, e mais para o interior, no terceiro planalto, planalto arenito-basáltico, aquele com os depósitos vulcânicos, aquele com a terra roxa, aí você vai ter uma variedade nesse, que é o terceiro planalto. Uma variedade mesmo. Você vai ter, por exemplo, lá no Rio Paraná, as florestas do Rio Paraná, tem até o Parque do Iguaçu, é uma floresta tropical. Tem até o parque lá do Iguaçu, com onças e tudo mais. Mas veja, mais ao norte, aparece vegetação mais rarefeita no interior do Paraná, no planalto, e daí até áreas com certos campos, cerrados, na fronteira com Santa Catarina, essa floresta fica um pouco mais rarefeita, com algumas araucárias agregadas, é a chamada floresta subtropical. Então, o que acontece? Quando você vai observar a parte do clima, veja que fica diretamente relacionado a isso. No litoral mais baixo e úmido, até visto como tropical, no interior, o subtropical. O norte do Paraná, já vou falar um pouco melhor disso, é clima tropical. Olha a vegetação. Vegetação litorânea, Mata Atlântica, Caralcária, aquelas sequências ali de campos, campos gerais e uma variedade. Se pensarmos na hidrografia, ela também está diretamente relacionada a isso aqui. Porque, note, no litoral, os rios descem aqui, da serra, diretamente para o mar. Nós não temos nenhum rio, assim, de porte significativo no litoral do Paraná. São rios encaixoeirados e tal. Você não tem nenhum rio, assim, mais significativo. Agora, para o interior, estão os grandes rios do Paraná, que é o caso de Iguaçu e outros, que eu já vou chamar a sua atenção. Mas, ó, a Serra do Mar serve como o grande divisor d'água, né? O grande divisor d'água. A Cristo, ó. Chove aqui, as águas escorrem, né? Eventuais nascentes. Chove aqui, eventuais nascentes. Ó, vai lá para o interior. Então, quando você vai estudar, a parte sobre o ambiente físico do Paraná, sempre é bom, né? Está apoiado nessa história do relevo, aí, do Paraná.